Há de certo levá-las um dia aos recantos de todo o Brasil. E é com essa visão que estamos em expansão, inaugurando unidades de ensino inovadoras e inspiradoras. A educação integral de excelência da Rede Batista de Educação está chegando a cada vez mais famílias, de norte a sul do Brasil. O Colégio Batista Mineiro, unidade BH Buritis, está ganhando um novo campus. Instalações modernas, vivas, seguras e acolhedoras. São mais de 30 mil metros quadrados no coração do Buritis, distribuídos em salas de aulas modernas e arejadas, bibliotecas para as diferentes faixas etárias, auditório com capacidade para grandes eventos, salas maker e salas de arte para favorecer ainda mais a autonomia do estudante, cozinha experimental para que o aprendizado não se limite à sala de aula, laboratórios de química e biologia, teatro de arena, estacionamento para embarque e desembarque dos estudantes, amplos espaços de recreação e convivência para que a interação social aconteça em um ambiente favorável para grandes descobertas, além de muito verde, o que proporciona ao estudante um convívio diário com a natureza. A unidade está preparada para atender do berçário ao ensino médio, uma estrutura completa com um projeto arquitetônico diferenciado e inovador, criada com o conceito da neuroarquitetura, que oferece espaços interativos e preparados para uma abordagem mais dinâmica e alinhada com a nova geração de estudantes. Uma experiência de educação onde o fazer e a autonomia colocam o estudante na posição de protagonista da própria história. Agora, em Belo Horizonte, o Colégio Batista tem um novo espaço de ensino para promover uma educação com propósito de vida. Conheça a nossa nova unidade! Música